Tá legal meu cabelo? Ô, tá bonito o cabelo, tá bonito. Fala, Paulinho, bom dia. Tamo vivo aqui no Face, tamo aqui no Coelho Lubrificante, Senador Dantas, 29... 297. 297, gente. Entra o Canal 4, Afonso Pena, fácil de encontrar. Quer deixar o carro em dia? Aqui a gente sempre fala, aqui é o lugar. São quantos anos? Quase 40 anos. Não tô exagerando. Fala pra eles, quanto tempo? São 24 anos. 24 anos é muito tempo, é uma verdadeira, é uma história, é uma vida. E por isso é importante você trazer o seu carro, a sua moto, a sua van, o seu caminhão, o seu trator, o seu ônibus, tudo aqui na Coelho. A gente só não troca de navio e avião, o resto... O resto tiver motor, vocês estão trocando. Sim, veio aqui a gente troca. Ó, óleo, e principalmente assim, né, falar do Ipiranga, vocês são representantes aqui, autorizados. Sim, somos distribuidores autorizados da Ipiranga, toda a bachada, litoral, Vale do Ribeira, litoral Norte. E olha, é o seguinte, você que acompanha as nossas lives, sabe que próximo sábado é o primeiro sábado do mês. Isso, é o café especial da manhã. E que café especial, viu gente? Vocês têm que vir até aqui, abre que horas no sábado, hein? Oito horas. Oito da manhã, até meio dia, né? Até meio dia. Até meio dia. Inclusive, eu quero ver se eu consigo dar uma fugida rapidamente, porque eu saio às 11 só da rádio, eu quero ver se eu consigo chegar aqui pelo menos pra tomar um pouquinho desse café. Vou guardar uma coxinha pra tu. Guardar uma coxinha pra mim. Mas olha, gente, é legal deixar claro pra vocês, se você precisa trocar a palheta do seu carro aí, o limpador, você tá arranhando o vírus, tá fazendo barulho. Você sabe que você pode complicar, inclusive, se você for pegar uma estrada. Aqui você troca. Davi, a gente sempre volta e continuar falando. São itens de segurança. Como o filtro de ar-condicionado, é um item que protege contra doenças respiratórias, remite, sinusite, resfriado. Quem tem criança... Doenças alérgicas, é verdade. Traz aqui, a gente vai tirar, vai fazer a avaliação do filtro e coloca. Olha, é o seguinte, aqui no coelho, como eu já falei pra você, além desse espaço enorme, ó, aqui ao lado, você tá vendo aqui, ó, bem ao lado, pra os caminhões, carros grandes, ônibus, ônibus, vans, caminhões com baús, com tamanho elevado, né, que não entra na porta normal. Até cinco metros e meio a gente consegue colocar ali. Você tem uma empresa aí que quer deixar a vida útil da sua frota longa? É aqui no coelho, você vai deixar. Você não esquece a cabeça, você manda o caminhão pra cá, a gente faz a troca de óleo, uma hora o caminhão tá na rua trabalhando. Muito bom, muito bom. Sem problema nenhum. Agora, virando pra cá, tem a parte das motos também. Isso. Você tem os elevadores aqui, dois elevadores. Dois elevadores para a moto, não fica mais do que 15 minutos a moto aqui. Você que é motoboy, tem empresa de transporte. Verdade. Não fica mais do que 15 minutos pra trocar a óleo. E é muito rápido, viu, gente. E assim, além de eles trabalhar aqui com todas as viscosidades, é isso mesmo? Isso. Como muitas pessoas sabem, cada motor, cada fabricante requer um tipo de viscosidade. Verdade, verdade. 10,30, 5,30, 20,50. Tem motos que usam 10,40, motos 15,50. E a Ipiranga é uma firma que ela preza muito a qualidade e a especificação. Então, cada carro tem o óleo certo. E a Ipiranga tem o óleo. 0,20, 10,30, 5,30, 10,40, sintético, semisintético, tem tudo. Olha, o legal, assim, que a gente estava comentando, ele tem até óleo pra embarcação, você tem aqui. Sim, a gente às vezes, a gente abastece navios também. Olha só que bacana, gente. Um detalhe importante, além de você trazer aqui o seu carro pra verificar o óleo, a paleta, o filtro do ar condicionado, o filtro do óleo, tudo isso pra que você tenha a vida útil do seu automóvel prolongada, além de agradecer a sua saúde, porque você pode estar respirando um ar contaminado. Sem falar uma coisa, Davi, por exemplo, a pessoa que já é cliente da Coelho ou quer conhecer, tem alguma dúvida se o óleo tá baixo, se o radiador tá baixo, se precisa adicionar aditivo no radiador, se precisa pôr fluido de freio, na direção hidráulica, atrás aqui, sem custo nenhum, a gente vai ter prazer de te atender, dar uma olhada em todos os itens. Verdade. Porque a gente tem pessoas que vão em outros lugares e chegam aqui, nossa, a pessoa tinha que vai fundir o motor. Não é nada disso, a gente tem o cadastro do carro, a gente sabe quando trocou o óleo, até quando dura, qual é a quilometragem. Se precisar completar, que a maioria dos carros hoje é normal, completar um pouquinho, por causa de ar-condicionado, calor, o trânsito da cidade, que é muito pesado, o pessoal passa a primeira, a segunda, marcha a terceira, já tem que parar. Isso, às vezes, faz o carro consumir um pouco de óleo. Verdade, verdade. Traz aqui que a gente vai olhar sem problema nenhum. Sabe o que eu tenho desconto especial. É verdade, isso é muito bom. E olha, não importa qual a marca do seu veículo, você pode ter um carro importado, BMW, eu já vi Land Rover aqui também, enfim. A gente tem, a gente tem para todos. A gente conhecido como a troca de óleo que tem tudo. É verdade, verdade. Bom, passa para a gente direcionou, Paulinho. É a Avenida Senador Dantas, 297, pertinho do Canal 4. Fácil, é pertinho do Canal 4, entre Canal 4 e Afonso Pena. Telefone qual é? 3227-7621. Hoje é uma terça-feira, dia 27. Amanhã acaba o mês, último dia do mês de fevereiro. Mas sábado agora, que é dia 3 de março, primeiro sábado do mês. Está todo mundo convidado. Acorda de manhã. Acorda. Cedo. Vem aqui, é. Cedo. Vem aqui tomar café. Não precisa fazer café, não. Vem tomar. Verdade, viu? E ó, não precisa ser cliente, não. Você pode ser um novo cliente. É nosso convidado. Vem aqui, é convidado para coelho lubrificante para tomar o primeiro café do mês, porque cada sábado, primeiro sábado de cada mês, sempre tem um cafezaço. Ó, já é tradicional aqui no coelho. Isso mesmo. Obrigado, Paulinho. O cabelo está meio bagunçado, hein? Coelho lubrificante. Falando.